Bom dia pessoal, hoje é dia 29 de outubro de 2014, uma quarta-feira e hoje eu só vou mostrar meus artesanatos, meus últimos artesanatos porque eu estou bem gripada, bem doente e não vou mostrar minha carinha de doente a vocês, que não tem nada a ver, tá bom? Eu andei fazendo os artesanatos ultimamente, eu fiz essa capa para notebook, o laptop de até 15 polegadas com forro preta, toda preta, forradinha, fofinha muito bonitinha, muito gostosinha de se usar esse foi das últimas semanas que eu fiz eu fiz capa para máquina de costura industrial essa aqui também com forro, manta acrílica, também toda fofinha, toda bem acabadinha com todo o prazer do mundo, fiz com gosto então fiz essa capa isso aqui foi da minha última aula tá demorando a sair porque a minha última aula deu pano para manga, como se diz, eu não consegui fazer como eu devia então me atrasei um pouco, falta o acabamento dessa blusa e é isso que eu estou fazendo na minha aula de corte e costura e meus últimos artesanatos eu tenho colocado à venda e quem quiser saber alguma coisa sobre isso inclusive essas duas tanto a capa para máquina como a capa para notebook estão bem discriminados na página da luna uma cachorrinha do barulho se vocês procurarem lá no facebook luna uma cachorrinha do barulho, é essa a página eu tenho lá discriminado e aí vocês vão saber como achar isso aqui caso queiram obter, adquirir, tá bom? a blusa, lógico que é de aula, não tem nada a ver não está à venda, mas tanto a capa para notebook quanto a capa para máquina de costura e mais algumas coisas estão lá nessa página vocês vão encontrar com certeza eu tenho sempre postado por lá, tá bom? gente, no momento é só eu quero me adiantar, ser rápida nada a ver ficar esticando o assunto e muito obrigada por assistir espero que gostem um abraço a todos fiquem com Deus tchau beijo